Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, que nesse dia, assim que vocês se acordarem, quinta-feira, não esqueçam de começar a invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoque, dependa desse nome. Não há outro nome para nós irmos ao reino de Deus, se não for pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu e vocês precisamos, a cada momento, estar invocando esse nome tão precioso. Ó Senhor Jesus, assim que terminar de invocar, não pare por aí. Comece novamente e abra a sua Bíblia, para que Deus possa falar a nossa necessidade, a necessidade também do Senhor, louvado seja Deus. E hoje, dezenove, graças a Deus, nós estamos no livro de Esther, ele pede Esther 4 ao 7, 1 Coríntios 12, muito bom, Salmos 36, Provérbios 21, 21 ao 22. E, que na Bíblia, vocês já sabem, né, o 1 Coríntios 12, fala sobre os dons espirituais e a unidade da igreja. Senhor Jesus, muito bom, aconselho os irmãos e as irmãs, releia novamente, 1 Coríntios 12, lá vai mostrar a mim e a vocês, acerca dos dons espirituais e a unidade orgânica da igreja. É orgânica, lembre-se bem disso. E, quando vocês lerem a Bíblia, com certeza, Deus tem falado aos vossos corações. Aí sim, podemos abrir também, na continuidade, as pepitas do Alimento Diário. Alimento Diário, graças a Deus, que, volume 6, ele tem a série que nós já sabemos também, estamos desfrutando há vários meses, né, é a igreja, coluna e base da verdade. Louvado seja Deus. E o título geral é, também nós já vimos esse título, né, já ouvimos falar muito sobre o Evangelho da Glória de Deus. Agora, mesmo que nós já estejamos ouvido, é bom nós reler e ouvir novamente o que Deus vem falar pra nós sobre o Evangelho da Glória de Deus. Louvado seja Deus. E o título da semana é a mesma coisa, da capa. O Evangelho da Glória de Deus, só que é o 1. Amém? Louvado seja Deus. E hoje, a leitura bíblica tem vários capítulos e versículos que, com certeza, já lemos, mas é bom reler. Ler, coração, também já lemos. 1 Timóteo 4, 7, parte B, a 8. Ele diz, nós já lemos de novo. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e daqui há de ser louvado seja Deus. Portanto, aqui, Paulo encorajando o Timóteo, ele está na piedade. Eu creio que, quando Paulo estava dizendo isso ao Timóteo, ele exercita na piedade, com certeza o Timóteo recebeu. Eu tenho certeza que ele recebeu. Por isso, nós lemos as pistas ao Timóteo, que Paulo escreveu. E Timóteo teve aquelas... Fraquejou um pouco, mas, através do exercício, com certeza, este jovem foi levantado. Então, esse exemplo é para mim e vocês. Existar também na piedade. Louvado seja Deus. E hoje são sete parágrafos cheios de pepita. Tem alguns bem desfrutantes. Eu vou ler o primeiro para vocês ficarem mais à vontade. E diz para mim e vocês. O título é... Chamados para queimar no Espírito. É demais esse título. Lembre-se, amados e amados irmãos. Eu e vocês fomos chamados para queimar no Espírito. Nós não fomos chamados para ficar de braços encruzados. Fomos chamados para queimar no Espírito. E diz o primeiro topo, que é o primeiro praga. Quando estamos conectados com Cristo, temos fogo em nosso Espírito. É verdade. Abrimos a boca para falar do Senhor. E o coração das pessoas começam a queimar. Façam um teste, todos vocês. Quando nós estamos conectados. Orem pelas pessoas. E observem bem. Quando vocês terminam de orar. Se muitos não estão chorando. Significa que o coração das pessoas começam a queimar também. E sentir a presença de Deus. Aí começam a chorar. Isso é muito bom. O evangelho da glória de Deus consiste em... Olha... Em pôr fogo no coração dos que ouvem. Está vendo? Que a leitura deste texto coloque um pouco mais de fogo em seu coração. Amado leitor. Amém? Tal que você não consiga ficar parado. Mas que seu coração queime. E a palavra de Deus o incomode. A ponto de você ter de... Olha... Você ter de joelhar-se para orar. E se conectar com Deus. Essa chama... Essa chama estão... Então, aliás... Começará a queimar. E só assim você estará em paz. Louvado. Ou seja... Portanto, aqui o primeiro tópico já diz tudo. Eu e vocês precisamos estar queimando no Espírito. Louvado seja Deus. E vai falar muito sobre queimar. Aí eu vou pegando só as fraseszinhas agora. As fraseszinhas bem desfrutadas. No segundo tópico... Tem uma frase que é assim. Por meio de nós, Deus quer atear o fogo do evangelho em toda a terra. Olha... A responsabilidade que eu e vocês, amados e amadas irmãs, tem de... De queimar no nosso espírito para que as pessoas possam ser ganha. É por meio de nós que Deus quer fazer isso, viu? Por isso que eu sempre gosto de dizer. Amados, abram-se para Deus. Quando eu e vocês se abrimos para Deus, com certeza... Ele vai queimar dentro do nosso ser. Fala e começa a queimar, né? Louvado seja Deus. Aí ele diz... Aqui mais na frente tem outra frasinha bem desfrutada. Ele diz assim... Encorajando a nós. Ele diz assim... Querido leitor... Em você está o dom concedido mediante a profecia. Mediante a palavra profética. Lembre-se. Isso é grandiosíssimo, amados. Em nós está concedida a palavra profética. O que é que vocês estão esperando? De falar essa palavra para outras pessoas. Ó Senhor Jesus. Por isso, amados. Não podemos rejeitar essa palavra. Vamos se abrir mais para essa palavra. E ele diz... Talvez não estejamos pessoalmente com você. Impondo-lhe as mãos. Mas o Senhor seja pela... Olha os exemplos. Pela internet. Ou pela leitura dessa mensagem. Ao falar a palavra profética. Conceda a você essa profecia. E existe uma identificação. Ele diz assim... Basta você dizer... Senhor... Isso é para mim. Eu recebo. Aí acontece a realidade da imposição das mãos. E você recebe a missão de Deus. E você recebe a missão de Deus. Portanto, amados. É eu e vocês dizer sim e amém à palavra de Deus. Aí no quinto tem outra frasinha bem desfrutante que ele diz. Para expressar a Deus. Para expressar a Deus precisamos ser unânimes em espírito com ele constantemente. E para isso devemos que exista nosso espírito. Por isso, amados, que ele insiste tanto que eu e vocês existemos em nosso espírito. Porque nós precisamos ser unânimes. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Amém? Louvado seja Deus. Aí ele diz assim... Ó Senhor Jesus... Ele diz assim... Lá na frente assim... O exercício físico para pouco é proveitoso. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida. Que é e que há de ser. Aí ele diz aqui um ponto bem interessante também. Na sociedade daquela época, o exercício físico não era comum. Está vendo? Hoje existe a consciência de se exercitar fisicamente. Praticando exercícios cardiovasculares. Aeróbicos, musculação, etc. Por causa de sedentários do mundo em que vivemos. A população de hoje está muito mais consciente do que aquela do século atrás. Sobre a importância de uma vida saudável. Portanto, amados... Vejam só... Há tempos atrás... Na época... Se eu tenho aqui... Existiam só... Muitos exercícios para quê? Para luta. Para o negócio de luta. E não pensar muito no negócio de saúde. Não era mais para lutar. Como vocês sabem. Mas hoje... Hoje a maioria pensa em quê? Em saúde. Aí começa a existar. Existar. Isso é bom. Principalmente nós cristãos. Que pegamos a palavra que... Vamos com certeza viajar para qualquer cidade. Precisa desse exercício físico. Que é para nos ajudar a caminhar aonde nós estivermos. Por isso, amados e amadas irmãs. Vamos exercitar os dois. Exercício físico e exercício espiritual também. Amém? Louvado seja Deus. E... Para terminar... Eu vou ler aqui só... Só no fim diz assim... Ó Senhor Jesus... O hábito de invocá-lo... Olha, tá vendo aí? Diz assim... O hábito de invocá-lo... Me faz sempre consciente... De sua presença. O irmão está falando aqui sobre... Ele invocar. Por isso que ele diz assim... O exercício espiritual é nos conectar com Deus. Essa frase aqui é demais. O exercício espiritual é... É nos conectar com Deus. Então, eu e vocês precisamos fazer esse exercício. Eu não digo todo dia. A todo momento. Precisamos fazer um esforço, amados. Porque exercitar o espírito é como puxar um elástico. Se o soltamos, já volta para a posição normal da frouxidão. Tá vendo? Um exemplo muito simples. O elástico realmente você puxa, puxa. Quanto mais puxa, ele estica, né? Mas quando você solta, ele fica frouxo. Ou seja, não tem mais força. Assim é eu e você. Quando nós deixamos de exercitar o nosso espírito, nós ficamos como esse elástico, frouxo. Não temos mais força para continuar exercitado. Por isso que nós precisamos exercitar o nosso espírito. Aí ele diz assim... Para o exercício do espírito, temos o nome do Senhor Jesus. Eu valorizo demais o invocar o nome do Senhor. Porque quando me dou conta, vejo que não estou sem... Vejo que já estou sem sua presença. O que faz? Mas invoco, invoco, invoco. Seu nome e volto a ele. É por isso que ele diz... O hábito de invocá-lo me faz sempre consciente de sua presença. Ó Senhor Jesus amado, isso para nós, ele diz para mim, é orar sem cessar. E ter a percepção constante de estar na presença do Senhor. Por isso que ele sempre nos avisa. O Senhor, na sua palavra, diz orar sem cessar. Então, sabemos que orar sem cessar não precisa. É uma oração bem longa, não. Olha uma oração curtinha que vai nos reavivar o nosso espírito. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Quanto mais eu invoco, mais estourando e reavivando o meu espírito. Portanto, amados e amadas irmãos em Cristo Jesus. E essa manhã, o Senhor possa constranger e crescer mais em cada um de vocês. Amém? Mas é preciso nós estarmos abertos ao sua palavra. Louvado seja Deus. Tenha a todos um bom dia na presença de Deus. Mas lembre-se, vamos deixar, não vamos deixar a chama do Espírito se apagar. Amém? Isso é possível. É só nós queremos. O Espírito já está pronto. Falta só eu e vocês queremos. Amém? Vamos recitar. Deus precisa crescer em mim, em todos vocês que estão ouvindo. Louvado seja Deus. E lembre-se, encoraja uns aos outros. É o que diz Romanos capítulo 12. Nós temos a unidade da igreja orgânica. Louvado seja Deus. Sim, Jesus é o Senhor.